É difícil para ele, naquele momento, identificar qual desses artefatos é o letal. Essa compreensão nós pedimos a toda a população. Por favor, a próxima tela. Aqui, aqui. Aqui, pois está. Antônio Gomes, Jornal do Brasil. Pois está. Quer dizer, então, se o Bob visse uma mulher secando o cabelo, o Bob ia confundir o secador com uma arma e ia achar que a mulher estava se suicidando. Próxima pergunta, por favor. Aqui, vocês não deram nenhum aviso antes de atirar? Isso é importante. Essa pergunta é importante porque em nossos treinamentos, na academia, nós sempre damos ênfase a isso. Então, o nosso operador, antes de fazer o disparo, ele promoveu, como título de aviso, um silvo breve para que o rapaz que estava no momento lá, soubesse que estava sob a vida. Pois não, pois não. Um silvo ou um salvo? Próxima pergunta, por favor. Aqui, aqui. Pois não. O senhor sabe a diferença entre um silvo e um salvo? O senhor sabe a diferença entre um papo e um marreco? Por gentileza, olha isso aqui, por gentileza, eu quero a sua compreensão. Qual desses dois aqui é o pato? É o pato Donald. Errou. Se dependêssemos do senhor, sabe o que é o que seria? Pô, perderíamos o inocente. Porque o pato Donald é um marreco. Eu quero dizer isso para o senhor, porque o senhor cometeu esse erro. Um erro bastante comum, as pessoas cometem isso. O marreco tem essa protuberância na cauda aqui, entendeu? Enquanto o pato, por sua vez, não tem, é completamente reto. Este é o pato, ele é completamente reto, não tem a protuberância. Este é o marreco, porque ele tem essa protuberância. Nós podemos crucificar o senhor? O senhor acha que eu vou na sua redação, chega lá, esculhambar, dizer que o senhor é um mal profissional, porque o senhor não sabe o que é um pato e o que é um marreco? Não, não vou fazer isso. Por quê? Porque o próprio Walt Disney, em 1937, quando desenhou o seu personagem, ele cometeu esse erro. Ele não sabia que, ao desenhar o marreco Donald, ele deveria chamar de marreco e não pato Donald. Próxima pergunta. Por gentileza. Se o pato Donald ou o marreco Donald não usa calças, por que ele sai do banho enrolado na toalha? Próxima pergunta. E a margarida, é uma pata ou uma marreca? Margarida é uma flor. Próxima pergunta, por favor. Não, o senhor não, o senhor já perguntou.